Vamos lá, ficou prometido pra hoje porque o jogo aconteceu ontem, olha aqui a demarcação do tempo. Sim, vamos lá. Final do campeonato Piauiense de futsal. Como é que foi? É isso mesmo, né? Foi um jogo emocionante, como manda toda e qualquer final. Jogo duro, prorrogação, pênalti mais. A equipe do Campo Largo acabou sendo derrotada pelo Géz e o Géz conseguiu soltar o grito de bicampeão, Piauiense. Um jogo valendo o título. De um lado, o Géz, campeão do primeiro turno e vice-campeão da Copa Nordeste. Do outro, o Campo Largo, campeão do segundo turno da competição, graças ao elenco jovem e com personalidade. Comecinho do jogo e o Géz já abriu o placar. Carapiá chuta e Alexandre Piauí aproveitam a sobra. 1x0 para o Géz, no Ginásio Verdão. Com vantagem no placar, o Géz apostou em uma marcação alta e se defendia bem das investidas do Campo Largo. Foi um retrato da Copa Nordeste também, a gente marcou muito. Era um time que era muito difícil de entrar na nossa defesa. Muito foco, muita determinação e hoje não foi diferente. Levamos um gol ali, um gol muito bobo, numa falha de substituição. Que estava 1x0, jogo muito difícil. E eu acho que se não fosse aquele gol ali, eu acho que a gente sairia vitorioso no tempo normal. Início da segunda etapa e o Campo Largo cresce na partida. Adriano tenta, mas não chega na bola. O Géz busca o segundo gol aproveitando reposição do goleiro Igor Bebê. Danilinho recebe, ajeita para Yuri, que chuta para fora. No placar, restavam 3 minutos e meio quando o Géz deixa o Campo Largo chegar ao empate. Oportunista, Titota aproveita a desatenção do Géz para igualar a contágio. Com isso, a partida foi para a prorrogação. E com direito a todos os temperos, que mandam a final. Primeiro tempo da prorrogação, o Jonatas enxerga o ala Danilinho sozinho embaixo da trave. Mas ele desperdiça a chance. No segundo tempo, dois tiros livres perdidos pelo Campo Largo. No primeiro, o garoto Titota solta a perna. Mas a bola para no paredão Igor Bebê. E no segundo, a bola toca a trave e sai. Até aí, nada de campeão. E a decisão vai para os pênaltis. Carapiá marca para o Géz. Depois, aparece o protagonismo de Igor, ao defender a cobrança de Piauí. Géz novamente na bola e Danilinho desperdiça. Em seguida, o camisa 1, Gilvan, defende chute de Titota. O Géz vai para a sua última cobrança e sai dos pés de Jonatas o gol do título. Um dos protagonistas da partida, o goleiro Igor, comemora a atuação e o bicampeonato que coroa a boa temporada do Géz. Isso é fruto de muito trabalho, gente. Muito trabalho. A gente vem se dedicando bastante. E fora das quadras, quando não está na quadra, é na academia. Então, é fazendo a minha parte, né? Individual. E graças a Deus o coletivo está dando certo. Ao final da partida, o título ficou com o Géz. Mas o respeito estava dos dois lados da quadra. Como eu falei para eles, esse esporte não existe merecimento. Existe bola lá dentro. Eles souberam sofrer, marcaram para caramba. O goleiro deles, muito feliz, pegando dois tiros livres. Parabenizar o Géz, continuar o trabalho. Acho que o campo largo está no caminho certo. Mais bonito impossível de novo. A competência das duas equipes. Qualquer um podia ser campeão, sem dúvida nenhuma. O trabalho do campo largo é excepcional. Molecada, jogamos juvenil, com poucos adultos. Então, qualquer um podia ser campeão, como foi dessa vez a gente. Ficou do nosso lado. Mas está de parabéns as duas equipes. Foi um espetáculo realmente muito bonito. E o que não faltou foi festa dentro de quadra. Campeão! Campeão!